E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo, Ridoculto, e bora pra mais um vídeo de Diário de RPG em Final Fantasy XIII. E galera, bora dar continuidade então aqui à nossa chegada em Cocoon, onde no último vídeo eu tentei pedir tudo pra fazer com que o vídeo ficasse pequeno, nós só assistimos cutscenes e lemos história, basicamente, e ainda assim o vídeo ficou gigantesco, né, velho? Eu não faço a menor ideia por onde começar a explorar essa porra. Tinha mais coisa pra gente ler? Não, não tinha, não. Então tá de boa, vamos continuar aqui, então. Tem algum item aqui? Aparentemente não, né? Acho que aqui é só perda de tempo, mas deixa eu... Mesmo assim, vira em todos os cantinhos, porque pode ser que tenha algum item escondido, já que eu já encontrei um item que tava escondido, que não dava pra mim ver, e ele tava debaixo da água, né? Claro que aqui no caso não tem água pra ele estar debaixo, mas ele pode, de repente, estar invisível. Então, acho que é melhor eu simplesmente ir nesses lugarzinhos pra ter certeza, né? Ou simplesmente pra perder um tempo desgraçando. Ok. Aparentemente é pra mim vir por aqui... Ah, não, peraí, dá pra mim dar a volta aqui rapidão. Oh, meu Deus do céu. Tô ficando confuso. E, galera, pra quem tá percebendo, né, eu já expliquei no último vídeo, que foi o vídeo de Hollow Knight, O meu microfone, ele está um pouquinho diferente, então eu espero que não seja tão ruim quanto eu imagino que esteja, certo? Porque com certeza tem alguma diferença, mas eu espero que não tenha uma diferença tão absurdamente absurda, né? Ok. Não tem nada mesmo aqui nesses lugares. Peraí. E se aqui tiver? Porque aqui não é um caminho que dá pra mim seguir, né? Na real é assim. Bom, ali naquela pontinha eu acho que eu já fui também. Aqui atrás tinha um inimigo. E voltando a falar. Então, eu tive que trocar de microfone porque o meu último microfone, ele pifou, né? Então a gente teria que ficar com esse microfone aqui por um tempo indeterminado. Talvez na Black Friday que vai ter aí eu consiga comprar um outro, né? Mas por enquanto não está nos planos orçamentários, né? Consegui comprar algum outro microfone neste momento. Não que seja muito caro, né? Não precisa de um muito caro. Mas eu quero um bom, né? Afinal de contas o último que eu tinha, ele era relativamente bom. Não era absurdamente bom, mas dava pro gasto. E inclusive se vocês quiserem deixar o feedback aí embaixo no vídeo, porque eu não pedi feedback no último vídeo. Mas se vocês quiserem deixar um feedback falando como o áudio está. Se está muito, muito ruim. Porque eu sei que está ruim, né? Mas eu quero saber se está muito ruim ou se está de boas. Tá, esse lugar é muito confuso. E eu lembro que estava de noite quando a gente chegou aqui. Não estava de noite, não? Por que está de dia agora? Ou será que estava de dia? Agora eu estou meio confuso, admito. Tentando ver todos os cantinhos para ver se não tem nenhum item. Usando minha visão panorâmica aqui. Mas na real não dá para ver muito bem, não. É tudo muito claro. Tem um item aqui que eu nem tinha visto. Vamos bater lá com esses caras. Esses maluquinhos são bem fracos. O engraçado é que a gente está aqui em Cocoon e está enfrentando uns bichos lá de Pulse, né? Claro que, obviamente, eles só estão aqui por conta da arca, né? Que a gente acabou liberando no último vídeo. Quando nós chegamos aqui. Na real, quem liberou foi o Fawcí lá, o Bartandellos, né? Ele liberou porque ele queria começar uma guerra. Para poder deixar com que a cavalaria consiga destruir o Orphan. Pelo menos, é mais ou menos essa a ideia que nós tivemos até agora, né? Pode ser que não tenha nada a ver isso, né? Mas tudo nos leva a crer que tem a ver sim. Lionheart. Legal o nome. Eu não peguei uma Lionheart. Ô, caralho. Coloca equipamento. Deixa eu ver. O que essa porra faz? Uma vez nas mãos de um IC, esta Gunblade o permite atordoar instantaneamente inimigos próximos do ponto de atordoamento. Nossa, que legal. Atordoamento rápido. Hum. Permite atordoamento imediato quando o medidor de combos está quase cheio. Aumenta a força. Tá, isso aqui não tem nada a ver. Cara, eu vou falar para você. Essa arma não seria nada ruim. O problema é que eu já upgradei tanta minha arma base, né? Que meio que já não vale mais a pena colocar nenhuma outra, né? Eu vou perder muito recurso para aumentar os status dessa arma aí. E talvez ela nem fique tão forte, né? Aqui tem uma navezinha. Ah, achei que dava para continuar por aqui, mas não dá. Sai da frente! Sai da frente! Sacanagem, né, velho? Fica esses dois aqui na minha frente. É foda. Ih, eu queria bater com essa nave, mas eu queria pegar ela de costas. Será que consigo? Uh, acho que consegui, hein? Peguei meio de lado, mas eu acho que ela não me viu. Exato. Não, 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 não. Não era para fazer isso. Não, que porra é essa? Não, 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 não. Eu perdi o bode. Não, eu sou muito burro, cara. Eu peguei o bagulho de costas e eu perdi a oportunidade. Não era isso que eu queria fazer, cara. Nossa, não sei mais o que eu estou tentando fazer. É Libra, exato. Olha aí, viu como é fácil? Muito easy. Tá, tudo bem. A gente vai quebrar a defesa desse cara bem easy. Ele tem 150 sold de coisa. Ahn, 264 mil de vida, fraco, fraqueza contra raio, o resto é tudo whatever, e é isso aí. Ok. Não vamos sofrer para matar esse bicho, mas eu, né, admito que foi bem burro, porque eu consegui pegar ele de costas e não dei nenhum hit nele. Eu queria usar o Libra, na real, acabei trocando paradigmas. Tudo porque, enfim, é tudo muito confuso nesse jogo, né, véi? Até hoje, eu não entendo por que eles colocaram paradigma. Podia poder trocar cada personagem ao mesmo, tipo, de forma única, tá ligado? Tipo, ah, eu entro no inventário do personagem da Lightning, aí eu consigo trocar ela para médico, ou para sabotador, ou para qualquer outra coisa, tipo, sozinho, entendeu? Eu sempre precisar escolher dentro de um negócio pré-determinado. Que, claro, eu posso pré-determinar, mas ainda assim é um pé no saco, porque se eu quiser alguma coisa que não esteja lá naquela listinha, não vai dar para mim colocar, para mim usar, no caso, né? Claro que é só colocar a coisa na lista, né, mas enfim. Aí isso aí já é outro 500. Ó, um item aqui. E, caralho, 9.400, nossa, aí sim, curti. Dá para conversar com essa nave, não? Dá para pegar a nave e sair vazado com ela? Pior que não dá, né? Ela está quebrada também, então não faz nem sentido. Ok, para ali não tem nada. Opa, tem uns caras lá embaixo, olha os dragões. Imagino que eu não vá ter que batalhar contra os dragões. Pelo menos não esses que estão aí embaixo. Por que eu estou vindo para cá? Tem alguma coisa aqui? Não. Vários caminhos inúteis, né, velho? Mas que porra de plataforma é essa daqui que a gente está, velho? Até agora eu não estou entendendo. É aqui que os caras estavam pilotando as motos, mas, porra, é um negócio meio perigoso, né, velho? Se você bate e cai aqui, você morre. Ok. Tem mais alguma coisa aqui, só para dar uma olhadinha? Não. Para lá também não. Vamos pelo último caminho que sobrou aqui, né, que é o caminho correto. Ué, não tem caminho nenhum para frente? O que eles vão fazer? Pular? Ah, ok. Eu não sei sobre isso. Por que ela deu um negócio na mão dela? O que é esse negócio na mão dela, aí? Ok. Ok. Eu não estou entendendo. Eles vão chamar os... Os... Eidolons deles? Caralho! Ah, é o poder da Lightning, né? Ok. Mas para que servir aqueles cristais? Ok. A Lightning usou esse poder uma única vez. Foi lá no começo. É como eles se tornam ao Cacoon. É como a Lightning se torna ao Cacoon. Haha, vamos lá. Ela só usou esse poder lá no comecinho da série, uma vez, quando ela salvou ela e o... E o... O Zash, né, quando eles pularam de uma ponte lá. Nem lembrava mais que ela tinha esse poder. Ok. E esse poder não é magia, esse poder é tecnologia, né? Acho que é por isso que ela deu aqueles dispositivos na mão dele. Porque no começo eu imaginei que ela tinha esse poder, tipo, um poder mágico e tal, mas não, é uma tecnologia. Tanto que eles só ganharam poderes mágicos depois, quando eles se transformaram em IC, né? Deixa eu usar uma técnica aqui. Eu imagino que eu não tenho as informações desses caras, né? Deixa eu usar aqui. Beleza, 26.400 de vida, fraqueza contra fogo, o restante é whatever. Mais alguém diferente aqui? Não, todo mundo igual. Ok. A gente está realmente muito forte para enfrentar esses inimigos normais da Psycon, né? Porque esses inimigos da Psy... Nossa senhora, eu ia falar que eles são fracos. Mas, na real, eles quase mataram todo mundo ali. Nossa senhora. Mataram o Hope. Fudeu. Fudeu, não foi pouco, não. Meu Deus! Calma, calma, calma. O Zest vai morrer. Ele não está conseguindo curar. Meu Deus, caralhão! Que porra é essa? Eu usei o Fonixal em mim mesmo. Eu sou muito burro, velho. Os comandos nesse jogo são muito lentos, cara. Meu Jesus amado, morri. Caralho! É tudo muito lento! Porque você aperta e para voltar demora 3 segundos, velho. Nossa, que raiva. Que raiva. Eu também estou fazendo tudo... Nossa, estou fazendo tudo errado. Tudo errado, velho. Por quê? Por que Deus? Por que faz isso comigo? Tá bom. Só que eu falei que esses bichos eram fracos. E são fracos mesmo. Estamos tudo mano de bosta. O problema é que eles dão muito dano. Eles não param de atacar nenhum segundo. Coloquem versatilidade só para o Roupy ir curando. Senão a gente vai acabar morrendo de novo. E eu estou fodido. Nossa, ele já estava quase morto. Meu Deus do céu, velho. Está fútil. Eram quantos? São 5, não era? Ou eram 5? Enfim, não sei. É porque não tem 5 aqui, né? Então eu só estou vendo 4. Mas eu acho que eram 5 personagens que tinham aqui. Por isso que a gente levou esse couro todo. Apesar de que 4 também não muda tanto assim, né? Ok. Defensor Guardião. De puta, né, velho? O cara não para de atirar um segundo sequer, velho. Pega uma dessas metralhadoras aí, Zash. Quero que você seja desse jeito. Não para de atacar nunca. É que os ataques dele estavam cadenciados, né? Tipo, enquanto um parava, o outro continuava. Ó, tem um inimigo novo aqui. Arcanjo Sanctum. Deixa eu ver. Esse cara é mais forte. Mas ele não tem... Ele não tem imunidade e não tem mais nada. De boa. Ah, mas ele não leva dano, não. Deixa eu colocar a versatilidade de novo. Porque eu sinto que talvez a gente... Não, na real a gente não está morrendo, não. Ok. Deixa eu colocar para bater mesmo. Caralho, a Lightning vai morrer. Quer ver que a Lightning vai morrer? Alguém deu mil e pouco de dano nela duas vezes ali, velho. Mas eu acho que ela não morre, não. Dando uma coçadinha no pescoço aqui de leve, assim, enquanto a batalha continua. Caralho, a gente bate muito nesses malucos, né, velho? É, bateu 11 ali quando ele caiu no chão. Que bosta. Comissário Guardião. Oh, esse cara é diferente. Não, Comissário Guardião. Não, eu tinha que ter pego as informações dele. Esse cara era diferente, velho. Eu achei que fosse o Defensor Guardião, mas não era. Tudo bem. E esses malucos aqui? Os Tigros. Tigros. Peraí, deixa eu usar uma técnica. Libra, rápido, 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 Lightning. Não seja lerda. Meu Deus do céu, ele chamou mais gente ou tinha quatro já desde o início? Deixa eu ver. Ele tem 96 mil de vida, é ele mais forte mesmo. Mas ele tem fraquezas e nenhuma imunidade. Tá bom. E eles já começaram a se auto-bufando, né? Que maravilhoso. Ótimo. Muito bom. Quebrou a defesa de todo mundo ao mesmo tempo. E eles não estão conseguindo me atacar. Isso significa que não tem como eles dar dano mesmo estando buffados. Olha que delícia. Quebrou a defesa de mais um. Maravilha. Cuidado aí, porra. Eles não estão batendo nada em mim, né? Ok. Vamos matar mais um. Vai lá, Lightning. Dá dois hits nele e mata. Inael não matou, não. Mas eles mataram. Ok. Tá demorando um pouquinho mais do que eu achei que ia demorar, mas... É porque eles têm muita vida, né? Mas beleza, morreu. Quantas experiências esses caras vão me dar? Nem tô vendo quantas experiências a gente tá ganhando. Ah, tá ganhando bem pouco. Bem, bem pouco. Como que é o nome daqueles caras que a gente tá enfrentando? Os SITs, eles estavam dando muito mais experiência. E os bichos lá de Bulls também. Ah, eles estão brigando com a cavalaria. Ué. Cadê a cavalaria? Sei lá. Eu vou bater nesse gigantão aqui, velho. Por quê? Porque esses outros dois aí, eles levam pouco dano. Apesar de ser fácil de quebrar a defesa deles, eles ainda assim levam pouco dano. Então é melhor não abusar. Ok. Vou matar esse cara gigante aí. Que é ele que deve bater pra cacete. Pelo menos em questão, em relação aos outros dois, né? É ele que deve bater mais. Quebra a defesa dele. Vamos lá. Boa, garota. Bateu 13 mil nele. 14 mil, 8 mil. 17 mil. Isso aí, porra. Vamos massacrar esse maluco. O bom que a gente tá batendo nos outros caras meio que sem querer, né? Ó lá, ó. Eles tão perto do bicho. Que porra é essa aí, velho? Uma bomba? Nossa, eles tacaram bomba na gente. Que troll. Seria bom se essas bombas aí me dessem, tipo, componentes, né, velho? Bombe Zest, alguma coisa assim. Seria interessante. Ih, porra. Quase morto. Vai, vai, vai. Não deixa... Não. Por que você deixou o Zest morrer, velho? Sacanagem. Pior que o bicho ainda curou o Zest, tá ligado? Nada a ver. Vai, 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 vai. Cura. Cura, filha da puta. Que raiva, mano. Demora pra cacete pra curar. Por isso, filha da puta aí também. Não deixa Lightroom morrer, não. Caceta. Ok. Ele tá buffando ali, não era necessário, mas... Não, Lightroom. Você tá curando o Hope, velho. Deve ser burra. Meu Deus. Uh. Ok. Agora dá pra meter porrada nesse maluco aí. Mata ele logo. Ótimo. Agora é só matar esse cara aqui. Ele não vai conseguir bater muito na gente mesmo. Tá de boa. É, esses malucos são muito perigosos, cara. Eles parecem bem fraquinhos, mas na real eles até que... Dão um trabalho danado. Ok. Morreu. 3.900. Ganhamos alguma coisa ali que eu não vi o que foi. Vamos usar esse bagulho aqui. Ih, peraí. Tinha um item ali na frente? Eu não vi se tinha. Deixa eu ver se tem um item. Deixa eu ver se tem um item. Não deu pra ver. Normalmente tem um item nos finaizinhos, né? Eu não prestei atenção dessa vez. Só vim aqui e cliquei no negócio. Que elevador fajuto. Leva a gente pra baixo do negócio, não faz você colocar uma escada, hein? Então, os cavaleiros estão aqui para, uh... Eles estão aqui para orfan. Se é perto do Falsi Eden, eles provavelmente estão indo para o coração do Sanctum. Certo. E se eles destruirão, coisas ruins vão acontecer. Então, vamos lá para eles. E se eles destruirão, eles estão aqui. É o Behemoth King, né? Só para confirmar. É o Behemoth King. Ok. Pelo menos a Lightrin agora tem Poison, tem Imperial, tem The Protect, tem o The Shelga. Enfim. Ela consegue dar uns debuffs nesse cara e vai fazer com que a gente consiga dar mais dano. Mais dano ainda do que a gente daria só com os buffs, né? Que é uma maravilha. Olha lá. Deu três debuffs já nele. Ele tem resistência à Poison? Tem, tem imunidade à Poison. Ok. Eu vou ficar aplicando aqui os debuffs nele toda hora, porque assim pelo menos não vai diminuindo a barra dele de coisa, enquanto o Zest está buffando. E também não vai diminuir os debuffs, né? O tempo de debuff. Porque quando você aplica novos debuffs em cima dos debuffs antigos, eles acabam durando mais tempo, né? O que é bom. Olha, qual é o problema do Barremote King? É agora, tá vendo? Olha, ele quase morreu. Ele ficou no pó da rabiola, velho. O maldito. Vocês viram ali? Acho que ele deve ter ficado com uns 10 mil de vida no máximo. Mais um hit e ele morria. Mas aí o que aconteceu? Ele conseguiu se curar e ficar com full life, né, velho? Sacanagem. É muito sacanagem. E pior que ele tirou os debuffs, né? Filho da puta, tirou todos os debuffs. Tá bom. Essa batalha aqui, ela não é muito a das mais divertidas, né? Mas pelo menos a gente está realmente muito mais forte do que quando a gente estava lá embaixo, porque você pode ver que está muito mais fácil. E o engraçado é que ele nem está me atacando, né? Ele literalmente não está me atacando. Olha isso. Sempre quando ele vai atacar, ele é parado. Aí reseta o golpe dele. Morreu. Morreu sem atacar. Maravilha. Realmente, demorou bem menos essa batalha. Garganta Unclaw. Esse Garganta Unclaw é muito bom. E a galera da cavalaria desceu pelo mesmo elevador que a gente desceu, né? Ah, mano, esse bicho não, velho. Nós nunca vamos fazer. Não com uma atitude como essa, nós não vamos. Engraçado que ele está mostrando o Zash e a Vanille, né? Por que você não tenta? E a gente está usando o Zash e o Hulk, né? Ok. Deixa eu ver se dá pra voltar. Dá. Eu só quero ver se tem algum item ali em cima, porque eu fiquei encafifado e eu não consegui ver. Na real, não é que eu não consegui ver. Eu não tentei ver, né? Deixa eu ver. Rapidão. Cadê? Ah, não tinha, cara. Porra, seria tão gratificante se tivesse alguma coisa aqui atrás. Não tem mesmo, né? Não, não dá nem pra ir ali atrás. A cavalaria desceu por aqui, agora que eu entendi. É que eles estavam com a mesma roupa, parecia, pelo menos, né? Que os caras da Psycon ali. Que no Psycon, né? Tem outro nome. Ok. Não tem nem a animação do elevador. Que porra. Ok. Esses carrinhos aqui, velho. A gente podia pegar um desses aqui e sair passando por cima desses bichos, né, velho? Seria bem mais fácil. Na minha humilde opinião. Tem uma pessoa aqui. Eles estão em toda parte. Por favor, não me deixe morrer. Falando, devemos fugir. Ok. Pode ter uma pessoa aqui também. O que diabos está acontecendo? Eu não sei. Eu não vou batalhar com vocês, não. Seus trouxas. Tá, eles correm mais rápido que eu. Não tem opção. O Orobon. Orobon ou Ororuim? Meu Deus, esses bichos são muito parrudos, né, velho? E essa bolinha aí? Que ataque mais esquisito, né? Ah, ele impediu que o Zest fizesse coisas. E que eu também. Não, que a Lightning fizesse coisas. Ele deu o Slow no Zest. Ok. A bolinha não é inútil, não. Pelo menos agora só tem um carinha atacando a bolinha em mim. Vamos lá. Morreu! Ataca outro cara antes que ele foda com tudo. Eu tô vendo que esse episódio aqui teria sido absurdamente gigante se eu tivesse continuado com o último, né? Porque realmente eu ia tentar passar essa parte aqui. Nunca que eu ia conseguir passar aqui rápido. Esses batalhas eu gosto de mostrar porque são batalhas que são novas, né? Uma área nova. Na real, é tudo... Esses inimigos aqui vocês já viram, né? Provavelmente eu vou cortar as praças das batalhas porque não vale a pena ficar mostrando inimigos que vocês já viram. Ainda mais que eles não têm absolutamente nenhuma diferença das que a gente já enfrentou. Se tivesse pelo menos alguma diferençazinha, valeria a pena, né? Meu Deus do céu, olha o tanto que tem aqui, né? Puta que pariu! Ok, eu definitivamente vou precisar cortar. Já tem mais uma batalha aqui logo na frente, né? Pra ver se eu não tenho nenhum item escondido atrás desses carros aí, porque sempre pode ter, né? Cara, é um Behemoth King com três desses bichos. Ah, não. Isso aqui é desumano. Yes! Eu matei o Behemoth King antes dele se transformar, velho. Caralho, que da hora. Mas ainda assim a batalha demorou pra cacete. Mas valeu a pena. Consegui matar ele antes dele se transformar, velho. Muito bom. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Olha, dá pra ter passado por aqui, velho. Que merda. Na real, eu acho que não daria pra fugir dessa batalha não, mas... Ainda assim, né? Poderia ter tentado. Vamos ver o que é. Rebel Heart. É o coração do rebelde. Rebel Heart. Criticar o impulso de poder. Criticar o impulso de poder. Levemente aumenta a força e magia quando o HP está crítico. Interessante. Equipado com um sistema de diagnóstico, este emblema aumenta o poder mágico e físico quando o usuário está gravemente ferido. Isso é realmente muito bom? Eu não sei não, velho. É tipo o Goku, tá ligado? Ele usa só o poder total dele no final da batalha, em vez de usar logo desde o início, pra não precisar se machucar, tá ligado? Não seria melhor ter um anel que me desse força e magia logo no início da batalha, e quando eu ficasse com pouco HP, eu diminuísse meu poder? Afinal de contas, quando você fica com pouco HP, isso significa que você está machucado. Se você está machucado, você deveria ficar mais fraco, não mais forte, né? Mas tudo bem. Você está vendo isso? O que eu estou vendo? Eu não estou vendo nada, na real. Eu estou vendo um monte de pessoas. Realmente é Pulse que está atacando. É, realmente. Como devemos fugir de algo assim? Não sei. A galera está toda desolada, né? Está fazendo uma construção... Nossa, acabou de mudar o mapa ali na frente. Está fazendo uma construção da personalidade do Polvo agora, né? De como a personalidade deles está afetada com o ataque de Pulse, neste exato momento. E nós estamos aqui pra salvá-los, né? Então, tipo... Pulse está atacando. A gente é de Pulse. Aí, tipo... Eles estão com bastante raiva da gente. Ainda mais agora, né? Eles já tinham antes, mas ainda mais agora. Então, vamos ver como que vai ser quando a gente conversar com eles, né? E falar o que está acontecendo. O que o Falsic quer fazer, né? Será que eles vão acreditando a gente? Eu acho que não. Mas tudo bem. A gente tem que tentar, né? Como o Hope e a Vanille falaram, né? Tipo, se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. E está corretíssimo. Só erra quem faz, né, velho? Se você não faz, você não erra. Mas também você não acerta. É muito bom. Uma boa frase. 3.500 experiência. Maravilha. Agora vamos... Simbora para o bar. Bebê cair e levantar. Ok. Será que tem alguma coisa aqui no cantinho? Deixa eu só dar uma olhadinha. Absolutamente nada. Aqui tem muita luz, né, velho? Muita, muita luz. De vez em quando dá uma quedazinha de FPS. Mas eu não acredito que seja o meu computador dessa vez. Acho que é por conta da área mesmo. Tem fogo e luz, né, velho? É muito iluminado. Olha esse brilho. Chega a doer o zóio. Ok. Já acabei fazendo as duas batalhas que tinham aqui, né? A gente estava ali naquela pontinha. Agora eu estou aqui no final. Porque estava muito próximo uma da outra, né? Melhor já cortar tudo. Muita batalha, meu amigo. Muito batalha. Deixa eu só ver o que tem aqui rapidão. Nada. Pô, não tem nada aqui? Por que dá para subir aqui em cima? Deixa eu ver. Para nada, né? Olha que maravilha. Para pular do outro lado? Nossa, hein? Que maravilha. Mudou para caralho meu caminho. Nossa senhora. Esse berremote é diferente. E aí, amigão? Oi. Parece Power Ranger Vermelho. Vou ter que usar uma técnica aqui, né? Lembrando sempre que é técnica e não precisa apertar L1 para usar técnica. Ixi, Maria. Não, pera, 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 pera. Superioridade. Proto Berremote. Esse cara parece OP, hein? Boa, não deixou cair a barrinha de stun dele ali. Apesar de que esse cara parece ser mais fraco que o último. Ineficaz, ineficaz, fraqueza, fraqueza. Tem algumas imunidades, mas não todas. E ele tem a mesma quantidade de vida do Berremote King. Mas ele ainda se parece mais fraco, cara. Não sei não. Vamos descobrir ao longo dos hits que nós dermos nele. Se deve matar ele antes dele se transformar. O que eu imagino que ele deva se transformar, né? Afinal de contas, todos que a gente enfrentou até agora se transformaram. Que sacanagem, hein? Vou ter que usar Convalescência aqui que ele vai morrer. Sabia. Beleza. Se cure, menino. Se cure. Boa. Agora usa a superioridade pra gente poder bater nele antes que caba aquela barrinha lá de stun. Boa. Ainda conseguimos colocar o debuff de defesa dele. Que é muito bom também. Esperar só o Zé de terminar de dar os buffs ali no Rope. E a gente já começa a bater nele. Na real já dá pra bater, né? New strategy. Agora a nova estratégia é meter porrada nesse bicho até ele morrer. E não deixar ele se transformar. Hum, ele vai se transformar porque a gente não bateu o suficiente nele. Fudeu. Mas a gente vai quebrar a defesa dele. Ih, ele morreu? Que trouxa. Trouxa, trouxão. Ele morreu, cara. Na hora que ele ficou de pé e ele ia recuperar a vida, ele morreu. A gente deu o último hit nele. Opa, tinha um item aqui. Ah, é verdade. Eu não consegui pegar porque... Porque ele tava aqui perto, né? Oh, mais uma arma. Já sei que eu não vou trocar minha arma, mas ainda assim acho que é bom dar uma olhadinha, né? Siphon melhorado. Levemente aumenta a eficácia da habilidade Siphon. Eu não sei o que o Siphon faz. Projetado para uso em competições com limite de tempo. Este bumerangue tanto possibilita quanto incentiva o fluxo constante de ataques. Hum, muito interessante isso. Deixa eu ver a habilidade aqui. O que é esse Siphon? Tem aqui? Bark Frost, Bark Thunder... Não tem Siphon aqui. Hum, que esquisito. Não, tô vendo o Siphon. Vigor... É, não tem Siphon aqui, não. Invocar, Librar, Renew, Quake, Belga, do Alexander... Não tem. Modo Gestalt também não tem. Caguei, então. Não sei o que é Siphon. Não sei e nunca saberei. Vambora. Vamos embora. Ih, rapaz. Por que será que estou com o pressentimento que o Galway está perto de acontecer? Foi exatamente o que veio na minha mente agora, velho. Não tem nenhum item aqui. Isso aqui não parece ser uma nave, não é normal. Parece ser um inimigo. Um boss. Será que é mesmo? Olha quem tá aí. O cara nunca morre. Então ele tá falando que ele acredita nele, mas... Mas não importa. Ok. O design desses robôs são muito nada a ver, né? Ok. O design desses bichos é muito doido, né, velho? Tipo, ele era tipo uma aranha. Aí ele virou um escorpião. Meu Deus do céu. Esse... Calma, calma, calma. Eu quero usar o Libra nele, velho. Que chacota. Deixa eu usar o Libra nele. Deixa eu ver o que ele tem. Ele tem imunidade. Ele tem imunidade a tudo, na real, né? Ok. E tudo é ineficaz nele. Só os danos normais que... Que não são. Ele tem 1.530.000 de vida. E ele é feito de uma parte só. Tentei trocar pra ver se ele tinha alguma... Alguma partição, mas ele não tem. Ok. É só esperar eles terminarem de buffar ali, porque... Não tem como eu dar debuffs nesse cara. Tem que tomar cuidado pra não morrer, né? Porque se eu morrer vai ser horrível, porque eu vou perder todos os buffs que a gente já tinha. Ok. Ai, não deixa cair a barra. Ah, mas parece que essa barra aí vai cair eventualmente. Sabia. Tudo bem. Ih, já estamos com os buffs totais. Vamos colocar um Convalescente aqui, só pra gente poder dar uma curada. Beleza. Cura todo mundo. Agora a gente coloca em vestido Implacável. Caralho, maluco chato, velho. Para de atacar um pouco. Oxi. E essa máscara Oni aí, velho. Da época... Oda. Sei lá. Uma máscara mó da hora, né? Uma máscara de samurai num robô, tá ligado? Tá bom, né? Faz parte. É o design. A gente tem muita vida, velho. O bom é que a gente quebra a defesa dele bem rápido, né? Aparentemente, pelo menos. Deixa eu colocar pra curar aqui rapidão. Só porque senão vai ser... Se a gente começar a bater nele quando a gente tiver pouca vida, ele vai acabar matando alguém durante os danos que a gente tiver dando nele, né? Eu não quero que isso aconteça. Vamos lá. Cura o Zesh aí. Cura o Zesh, porra. O que você tá curando a Light? A Light tá full life. Cura o Zesh, menino. Oxi, que demora. Tá bom. Agora não vai curar mais ninguém. Pode bater. Tá bom. Quanto de dano a gente tá dando nele? Não consigo ver. 3.700. 15.000. Ah, não. Aí tá batendo mais. Ok. Por que que o Rosh, que tá gritando, se quem tá apanhando é o robô? Ok. Claro que o robô também não deveria gritar. Afinal de contas, o robô não sente dor. Ele não tem sistema nervoso. Ok. Essa batalha não está fazendo muito sentido, né? A gente tá a favor do Rosh. Claro que ele não acredita na gente, né? Mesmo ele tendo dito que... Mesmo que ele acreditasse... A gente é IC. Então, se ele acreditasse, ele... O quê? Ele... Ele recuperou a vida? Eita, porra. Meu Deus. Meu Deus, 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 meu Deus. Caralho, eu vou morrer. Meu Deus do céu. O desgraçado me matou, velho. O que foi aquilo lá? Ele se curou, mas não curou. Eu não entendi nada. Ok. Ok. Ganhou meu respeito, Rush. Achei que você fosse um bosta e que ia morrer easy peasy. Mas você me surpreendeu. Do nada ele começou a dar muito dano. Na real, a gente já estava meio com pouca vida porque eu deixei ele ficar me batendo, 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 enfim. Ok. Ótimo. Pelo menos dessa vez eu estou full life. Não consegui colocar eles para curarem exatamente no mesmo ponto que ele ia começar a bater muito, né? Espero que eles deem conta, né? O Zest e o meu menininho ali, porque se eles não derem conta, fodeu. Hum, não vai dar conta, velho. Ou será que vai? Nossa, a gente está com as defesas aumentadas. Que porra é essa, velho? Eu não vou conseguir matar esse maluco, não. Ele está muito forte, cara. Ok. Ele parou de bater. Deixa full life, hein? Não deixa com um pouquinho de vida faltando, não. Que porra é essa? Os caras ficam curando, param de curar do nada, velho. Começa a curar de verdade, hein, mano. Eu não vou mudar o meu paradigma de dois heróis curando, porque pode ser que a gente não aguente. De repente ele começa a bater do ídolo de novo, né? É um ataque específico dele que parece que dá muito dano, porque ele não deixa eles se curarem, né? Então por enquanto a gente vai manter só a Lightning batendo até os buffs dele acabarem, provavelmente, né? Não sei. Não, aparentemente os buffs dele nunca vão acabar. Na real, eles vão acabar em algum momento, só que vai demorar pra um cacete, né? Ele não está batendo muito mais agora. Acho que dá pra gente colocar uma superioridade aqui. Pra eles rebufarem algumas coisas, tipo o Haste, que é muito bom. Recolocar algumas coisas que eles tinham colocado já antes. Por enquanto a Lightning vai só segurando a barra dele pra que não caia. Tá bom, por enquanto tá bom. Qual que é a versatilidade aí que a gente já está apanhando pra cacete? Ok. O Hope, ele consegue curar muito bem. O único problema do Hope é que ele não tem Rise pra reviver, que é uma bosta. E ele não tem... Como tirar os buffs do inimigo, né, cara? Que é péssimo também. E nem os debuffs que eu recebo, né? Seria uma magia muito boa pra ele ter, mas infelizmente ele também não tem. Isso é prova que a Vanille é melhor do que ele, né? O que eu deveria ter focado na Vanille, porque ela tem essas magias. A Lightning também tem, se eu não me engano, mas... Eu não quero usar a Lightning pra curar, né? A Lightning é o que mais dá dano. Se eu usá-la pra curar, vai ser burrice na minha parte. Se cura aí, Hope. Eu quero todo mundo full life quando eu quebrar a defesa desse bicho. Senão a gente vai acabar fazendo alguma coisa de errado aqui. Boa, quebrou a defesa dele. Agora todo mundo atacando. Acho que agora a gente mata. Se nada der errado, a gente mata ele. O Zest e o Hope já estão tudo na merda, velho. Vou ter que colocar os dois pra curar ali, senão eles vão morrer. Enquanto a Lightning bate... A Lightning vai matar ele sozinho. Morreu. A Lightning mata o cara sozinho, velho. Tá bom. Gostei. A Lightning é mais forte que o Rush. Isso porque o Rush tá na... Tá no... Na Psycon, né? A Psycon é mais overpower do que a Cavalaria. Ih, saiu correndo com o rabo entre as pernas de novo, né? Pela zilionésima vez. O bom é que ele não morre nunca, né? Esse bicho. O Sasuke aí não morre nunca, né, velho? Beleza. Ele não sabe o que o que diz que é. As pessoas estão tão blindadas por medo, eles nem nem imaginam. Nós estamos tão lento? Não ainda. E não podemos desistir. Ninguém mais sabe a verdade. Estou certo? Só nós sabemos sobre o plano de destruir a Cacuã. E a qual Falcê está atrás dela. Bartandilus. Então, o que estamos esperando? É hora de dar um pouco de pagamento. É isso que eu estou falando. Uma vez que tudo está saindo no aberto, as pessoas vão ter que acordar dessa maldade. Vamos mostrar como humanos nós ainda somos. Caraca, que porra de construção é essa? Parece um canudo gigante. Onde nós estamos? Ah, estamos aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por quem conseguiu assistir o vídeo até aqui. Certo? Muito obrigado por me aguentar e por me aturar. Sei que o microfone não está tão bom. Atrapalha um pouco assistir o vídeo, né? Eita, porra. O Bremote está aqui. Fudeu. Quero só salvar. Muito obrigado, então. Não esqueça de deixar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo. Também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais caso você queira ajudar o canal a continuar crescendo. E, por favor, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, pois isso ajuda bastante, ainda mais porque eu preciso alcançar mil inscritos para ativar a métrica do YouTube, onde eu poderei começar a receber dinheiro, né? Não muito dinheiro, mas, enfim, pelo menos eu poderei receber uns centavinhos. E esses centavinhos, eles serão muito úteis para mim, certo? Muito obrigado. Valeu, falou. Espero você na próxima, então. E fui!